Olhe para onde olhar, faça o que fizer, esteja onde estiver. O Grupo Puma estará sempre perto de si. Ajudando a construir o futuro, pensando na harmonia, contribuindo com soluções, melhorando a nossa qualidade de vida. Grupo Puma, sempre perto de si. O Grupo Puma é uma empresa líder no setor da construção, formada por 20 centros de produção, repartidos por toda a Espanha e Portugal. Uma organização que utiliza matérias-primas selecionadas com as últimas tecnologias, fabrica produtos da mais alta qualidade com preços competitivos. Uma extensa gama que abrange múltiplos setores da construção, cimentos cola, produtos para juntas cerâmica, argamassas monomassas, argamassas de revestimento, argamassas especiais, argamassas para pavimentos, aditivos primários, pinturas e sistemas de alisamento e impermeabilizações. Produtos e sistemas, fruto de uma equipa de investigação, que trabalha dia a dia para obter novos produtos e fórmulas, que melhorem as características, minimizem custos, reduzam o impacto ambiental e permitam uma aplicação mais fácil. Todos eles testados em laboratório e submetidos a um rigoroso controle de qualidade, já mereceram os mais importantes certificados e homenageações, tanto a nível nacional como internacional. Uma excepcional qualidade, unida a preços competitivos, permitem exportar para mais de 40 países. No âmbito nacional, a ampla cobertura e grande flexibilidade de produção garante uma distribuição ágil e rápida, em qualquer ponto geográfico. Com uma rede de vendas altamente qualificada, o Grupo Puma oferece um verdadeiro assessoriamento técnico aos profissionais. É a experiência de mais de 25 anos no setor da construção que o Grupo Puma coloca nas suas mãos. Olhe para onde olhar. Faça o que fizer. Esteja onde estiver. Grupo Puma. Sempre perto de si.